É preciso que houvesse pessoas com coragem há muito tempo atrás que abrissem mão de muita coisa para abordarem o humor de determinada forma, para que nós hoje conseguíssemos chegar ao ponto de fazer humor socialmente responsável, se assim se pode dizer, humor político, basicamente humor sem co-duro. O Trump, ele entreteve as pessoas até o ponto de se tornar presidente. O que está acontecendo na América é só um vislumbre do que pode acontecer no resto do mundo. Ou nós estamos preparados para isso, e eu estou, porque eu considero que vivo numa selva, ou nós vamos ser à toa, portanto, de forma burra, como é que eu posso dizer, surpreendidos, sem surpresa nenhuma. Na minha ótica, o Donald Trump é o exemplo do quão estúpido o mundo está a caminhar. E quando eu digo estúpido, é uma coisa fixe, porque nós fazemos humor e a estupidez é o homem que nos alimenta. Estou muito, muito expectante com 2015 mais 2 as empresas, vão ter mais combo, eu espero. E vão poder nos apoiar naquilo que será o Festival Internacional. Para quê? Para que nós percebamos que, primeiro, não existe só Angola. E não é só em Angola que se goza com A, B ou C. 2017. Todos vocês são sobreviventes. 2016. Foi duro. A produção criativamente decidiu chamar-se de 2015 mais 2. O que me lembra, obviamente, a vocês também os 15 mais 2. Eu faço humor porque custa-me que os portugueses gozem com os angolanos. Eu, para mim, é inconcebível eu não gozar na minha casa. A primeira coisa que eu faço é gozar comigo. Se eu não posso gozar comigo, então outros vão gozar comigo porque eu não controlo tudo. Então eu vou fazer questão de ser o primeiro a gozar comigo. O trabalho que o Gosa aqui tem desenvolvido ao longo do tempo tem permitido a alguns humoristas terem mais trabalho de forma que consigam viver do humor. E, portanto, neste momento já tem 1, 2, 3 humoristas que acordam, dormem a fazer humor. E isso, para nós, é uma vitória. O GosaTV nasce um pouco da necessidade, não é de se fazer concorrência à Hora Quente, porque senão o GosaTV ganhou, porque o Pedro Nizar saiu da Hora Quente. Não, mas nasce na necessidade de haver um outro tipo de talk show que pudesse, de alguma forma, encontrar as pessoas num aspecto muito mais informal do que aquele que é visto na televisão. O GosaTV permite as neiras. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Portugal foi procurar onde estendem o dinheiro lavado. Qualquer outro talk show em Angola não permite as neiras, porque está na televisão tem um horário específico para tal. O GosaTV não é interventivo, mas acho que o timing das pessoas que vão ao GosaTV acaba por obrigar a fazer algumas questões que são, na teoria, socialmente responsáveis. Eu penso que estou muito, muito entusiasmado e expectante com 2015 mais 2, precisamente por causa disso. É um ano de eleições, é um ano em que eu sei que vai faltar pouca água, pouca luz, ou espero, faz sentido, e, portanto, é um ano que, naquilo que foi a criação do GosaTV, é essencial, porque é um ano de eleições e, portanto, tu não podes simplesmente esperar e ganhar dinheiro porque és político e tens influências e tens poder e depois não te sujeitar a tudo o resto que isso causa, que isso acarreta. E, portanto, tu tens uma responsabilidade com o público e essa responsabilidade não termina só no momento em que tu deixas de assembleia. Não. A seguir a isso, tu ainda continuas a ser um representante do povo e, portanto, tens que ter comportamentos como tal. Neste sentido, o GosaTV este ano estará muito focado em entrevistar pessoas ligadas à política diretamente para também nos esclarecerem um pouco daquilo que é as suas pretensões a quando da chegada ao novo governo, ou assim sucessivamente. A título de exemplo, é meu desejo, não quer dizer que vá acontecer, nós fazermos pelo menos uns 12 GosaTVs este ano, em que já o ano passado tentamos convidar o doutor Luval, que, infelizmente, não conseguimos vá, vou dizer que não conseguimos porque nunca ouvi uma resposta negativa, mas também nunca ouvi uma resposta. Doutor João Pinto, a deputada de XZ, acho que Márcio Mulher será ideal para receber a deputada de XZ no GosaTV e para ela também nos elucidar um bocado daquilo que são as linhas que ela pretende, o partido pretende. Estou a falar também, por exemplo, do doutor Chivuku Vuku, porquê que não? Aldo Alberto da Costa Júnior, quer dizer, posso estar aqui a dizer um monte de nomes, mas a verdade é que nós queremos entrevistar essas pessoas porque entendemos que essas pessoas têm ou devem nos dar algo mais do que nos têm dado ao longo desse tempo. Eu ainda hoje, e é por ignorância minha, eu sei, quando chega essa parte eu fecho os olhos, não sei o que é o embaixador integrante. E, portanto, vai-me ser explicado, oxalá, in loco, o que é que é e essa dúvida deixa de existir. Portanto, acho que estou muito, muito, muito expectante para 2015 mais 2, precisamente por ser um ano de eleições em que normalmente as coisas não correm tão mal e nós vamos poder conhecer, nós, não é nós nós aqui, é nós, a nação angolana, conhecer melhor aquilo que podem ser os nossos candidatos ou aquilo que podem ser os nossos próximos deputados, pessoas que intervêm em nosso nome. Porque só existe um deputado porque existe um povo para ser representado. é um bocado nesse sentido. Tem um humorista, do Gozo Aqui, que diz a brincar que a nossa bandeira deviam tirar a katana e a roda dentada e pôr lá um DJ, estás a ver? O nosso member só é música. Música é para quê? É para nos distrair? Nós já estamos distraídos? Nós já estamos distraídos, estás a perceber? Epa, por mais que não seja percepível aquilo que eu quero passar, no fundo, no fundo, o que eu quero dizer é que 1 mais 1 vai ser sempre 2. Tu podes dar boia de volta, mas vai ser sempre 2. O que é que isso quer dizer? Não sei, mas foi. Música é para nós. Música é para nós.